Iofa, Iofa, tu colocas nas almas, Iofa, Iofa Preto velho estava em terra, chibatado ele ganhou Muitas vezes ele chorando, tomou a bênção, seu senhor Hoje em dia na Umbanda, preto velho é curandô Em vez de tomar a bênção, preto velho abençoou Batangombi, Batangombi, Batangombi 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 Preto velho está em terra, ele veio saravar Firma ponto nessa banda, firma ponto no gogão Ele é bom preto velho, ele é bom curandô Ele veio de tão longe, mas Zambi é seu senhor Batangombi, Batangombi, Batangombi Vou pedir a preto velho, para ele saravar Ele vem na nossa banda, vem bater seu Angombi Preto velho está durando, prometeu para não faltar Mas prima ponto na Umbanda, salve para o pai Oxalá Batangombi, Batangombi, Batangombi Me se encontrar 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 Batangombi, Batangombi E opa, cocorrocaia nas alma